Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui para fazer um tour pelo meu quarto, então sejam bem-vindos. Anteriormente, alguns anos atrás eu já tinha feito um tour pelo meu quarto, mas eu resolvi fazer um tour atualizado, mudaram algumas coisas, então eu vou mostrando e falando um pouco para vocês. Aqui temos a porta, a entrada do quarto, do lado temos a cama, que ainda não está bem do jeito que gostaríamos, falta umas almofadas que eu tenho que comprar, temos aqui o gravato, nosso filho. Aqui temos algumas fotinhas colorides, daí eu coloquei na caixinha da pulseira da Vivara, a minha canhada que me deu essa dica, então eu coloquei aqui dentro. Aqui tem quatro aparelhos ali, aqui nesta sacolinha da Pandora temos controles, porque não temos caixinha de controle, então a gente improvisou aqui, botou os controles ali dentro. Depois nós vamos lá para o outro lado, aqui temos um papel de paredes, esse papel de paredes eu tenho desde que eu estou no quarto. Eu até estava prontando, mas ainda estou prontando, aqui do lado temos a porta do banheiro, depois voltaremos para cá. E seguindo aqui temos a minha escrivaninha, home office. Aqui temos esse timorão de fotos, que eu estava querendo muito, esse meu é do Toks Tok, daí tem algumas fotinhas aqui, o que coube aqui eu coloquei. E aqui atrás temos um quadro perdido, que ele não está em lugar nenhum, era para estar na parede, mas não sei o que ele está, ele está escondidinho. Aqui temos a caixinha de som, que a gente deixa pendurado, o ar som deixa pendurado, né, a gente virgula, o ar deixa pendurado aqui. E temos um álcool em gel, para quando precisamos passar nas mãozinhas e deixar aqui à vista, né. Aí aqui temos uma luminária, que falta colocar a lâmpada, que eu ganhei de aniversário de um amigo. Aqui temos um note. Aí aqui no mural ainda temos, eu sempre deixo óculos, hoje só tem esse, mas eu sempre deixo alguns óculos espalhados por aqui. A chave do carro, uma pranchetinha com uma frase muito bonita, que as fotos estão tapando no caso, porque não tem lugar para colocar as fotos, daí a gente deixou o e-mail. Calendário para a gente se situar, o pessoal não está nem situado, porque o pessoal está em fevereiro ainda. Descendo aqui temos jogos do Play, o meu Play, os controles, os dois controles. Controle bonita, esse aí com a mofadinha. Que é meu, né, eu te empresto, Deus me conta. Aqui temos a nossa TV, que a gente tem, abre aqui mais umas bagunças, uns jogos de Nintendo. Nessa primeira gaveta temos alguns cadernos, uns chaves, uns fotinhos, temos nossos source, mais cadernos. Essas fotos aqui são muitas fotos, fotos do aniversário de mamis, poucas fotos, meu Deus, olha. Esse aqui do cruzeiro, o que fizemos. Ah, esse aqui era da câmera, mais fotos guardadas. Aqui temos alguns dólares. No geral essa gaveta é para... Cadernos. Cadernos e as fotos, né. Aqui temos tudo que eu uso, carregador portátil, capinha do óculos, temos clips, temos os carregadores e fios, cabos que eu utilizo. Nessa outra gaveta temos capinhas, mais coisas que usamos aqui, HD, mouse. Nessa última gaveta das tanqueiras, um monte de fios, cabos. E nessa outra gaveta aqui também tem mais um monte de tanqueira, cabos do notebook, secador, chapinha. Continuando aqui, temos um capinho para tomar água, que sempre tem aqui. Gloss também, que eu sempre deixo aqui em cima. Mais álcool em gel, bem. Sempre que eu estou mexendo no secador, eu tenho táxis com mãos. Aqui tem minhas canetas e coisilhado tudo. Temos esse... Esse negocinho aqui que dá para escrever. Lá das canetas temos uma iMac. Tem, acho que 21... 21,5 polegadas, sei lá eu. Aí aqui temos um nozuzinho. Um tecladinho. Temos um meu óculos, que eu deixo aqui. Aí aqui do ladinho temos alguns negocinhos, ó, para escrever algumas coisas. Vou comprar lá dos Estados Unidos. Tem esse outro aqui também, que é tipo um mini planner. Também é onde eu comprei lá. E temos o meu Kindle para ler livros. Aqui tem a televisão. Do ladinho tem o nosso mural de visualizações. No escondido, uma vez sem. Não vou me aprofundar em ele. Aqui temos o ar-condicionado. Daí como esse ar-condicionado eles mudaram agora. Como o ar-condicionado eles mudaram agora... Agora? Ficou essa parede para brincar. Então... Né? Aí aqui temos um quadrinho. Embaixo temos um penteodeiro. Aqui temos alguns pincéis. Que é os que não cabem aqui nesse... Nesse negocinho aqui. Mas não tem os pincéis. Temos... Coisa de cabelo. As esponjinhas eu deixo aqui. Que é uma caixinha da MAC. Que eu não quis jogar fora. Pra não ver meu pincel. Eu até coloquei as esponjinhas aqui. Porque eu não tinha onde colocar. Eu tenho esse pincelzinho pequenininho aqui. Temos o lotinho. Da Uda. Maravilhosa. Tô colocando algumas coisas. Um batom, por exemplo. Produtos maravilhosos estão funcionados. Aí temos esses dois coisinhas aqui de pincel. Isso aqui na verdade é aqueles para carregar. Daí você fecha assim. E aí consegue carregar ele na viagem. Mas aí eu deixei ele assim. Temos alguns batons. Aqui. Que é os que eu mais uso. Deixa aqui em cima. Aí é o famoso canto da bagunça. Era, né? Agora tá mais arrumado. Arrumamos essa semana. Aí temos paletas. Várias paletas. Paletas que não cabem na penteadeira. Eu deixo aqui. Aí temos o lencinho, cotonete, rabicó. Ou elástico de cabelo. Como vocês preferirem chamar. Aqui tem algodão e mais cotonete. Ali temos o cantinho da bagunça. Realmente tem câmera. Aí tem fotinhos. Aqui tem mais uma unha certa. Alguns produtos. Que eu deixo aqui. E aí subindo lá em Roliba. Temos os livros. Os livros eram aqui embaixo. Mas aí a gente resolveu colocar lá pra cima. Porque agora a gente comprou. A impressora. E não tinha onde colocar a impressora. Então a gente enfiou ela aqui nesse canto aqui. Mas lá em cima tem alguns livros. Alguns anjinhos. Tem fotos. Aí tem artigo de viagem. Que essa aqui é do Cruzeiro. Quando a gente foi pro México. E essa aqui é da Disney. Ó. De 2017. Olha que bonitinho. Mica. Eu não compro muita coisa. Porque quase não tem espaço no meu quarto. Então. Né? De decoração da Disney. Aí aqui temos a impressora. Temos uma carranca. Pra... Carranca? Acho que assim se chama. Pra uma olhada. Tem mais uns livros ali. Outros livros aqui. A Torre Eiffel. Nunca fui pra Paris. Mas eu acho ela bonita. Uma foto. Um quarto retrato com minha prima. Que também é um cofre. O microfone. O nosso microfone. E daí aqui. Seguindo aqui. Temos a capeta de maquiagens. Que está capenga. Estou querendo trocar esse móvel por uma cômoda. Mas ainda me levou um pouco. Então. Por isso que eu já estou fazendo o vídeo agora. Porque se eu esperar. Está tudo pronto. Daí o vídeo vai sair só em 2054. Daí aqui temos maquiagens. Várias maquiagens. Daí se vocês quiserem. Posso fazer um tour pela penteadeira. Mostrando tudo. Dá pra fazer tudo num vídeo só. Porque é muita coisa. Não é muita. E ali embaixo. É bagunça. Muita bagunça. Tem a minha máquina de costura. Tem vários álbuns. E caixas de produtos. Que temos. E bagunça. E bagunça. Esse aqui. É a minha porta-roupa. Temos duas portas. De espelho. E duas portas. Branquinhas. Para de correr. Ó. Então vamos por par. Deste lado. Temos. Roupa de inverno lá em cima. E aqui temos calçados. Esse meu guarda-roupa. Ele é assim. Você vai puxar. Para ver melhor os calçados ali. E daí. Ele é assim. A gente vai mudando o lugar das coisas. Por exemplo. Agora que não está verão. As coisas estão aqui. E tal. E ali estão as coisas de inverno. Daí depois a gente vai mudar. E aí vai mudar o lugar da velar. Porque aí fica mais fácil. Mais fácil. Porque aqui é muito alto. Então a gente tem que estar subindo. Em cima de cadeira. Para poder pegar as coisas. Olha aqui. Temos as roupas que. Tipo de cabide que a gente mais usa. Tipo jaqueta. É. Kimonos. As blusas. Só para deixar claro. Eu não uso kimono. Aqui tem a Eduardo. Eu estou meio estranho. Ah não. Aqui ó. Aqui no finalzinho. As blusas do Eduardo. São tipo de amassar. Ele deixa aqui no cabide. Aí tem jaqueta jeans. Tem uma kimono. Tem blazer. Tem casacos. Tem camisas. As peças que eu mais uso sim. Que eu estou mais usando. Eu deixo aqui. Lá em cima. Estão as minhas bolsas. Não dá para vê-las. Porque elas estão em saquinha. Para me estragar. Aqui temos as calças. O móvel é assim. Daí aqui temos as calças. As minhas. E do alice. Aqui. Temos mais algumas bolsas ali. Dentro de soquinha. E mais bagunça. Aqui eu guardo as. Esmaltes. Antes eu guardava. Uma baguncinha de esmalte. Antes eu guardava ali na penteadeira. Mas estava muito, muito pesado. Agora aqui. Deixa eu achar. Temos lá em cima. Bonés. E chapéus e bolsas. Algumas bolsas mais também. Algumas estão dando saquinho. Outras não. As coisas que estão lá no fundo. Elas estão dando saquinhas. E as coisas que estão aqui na frente. Não porque daí eu pego um dentinho, né? Daí não tem necessidade. Aqui temos camisetas do Alisson. Aqui temos algumas. Lusas básicas minhas. Que daí eu deixei tudo aqui. Lusas básicas. Com estampa também. Aqui temos cropped. Lusas básicas minhas. Vários cropped. Tem mais uma bolsa perdida ali. Que era pra tomar em cima. Aqui. Nesse outro pedaço. Tem as camisetas. Daí tá separado por estampadas. Aqui pelas mais novas. E aqui temos variados. Aqui. É minha parte preferida. Mas ainda estão bem bagunçadas. Tipo, quando eu fizer a cômoda. Muitas coisas aqui vão sair daqui. E muitas coisas que estão bagunçadas ali. Não tem lugar pra ficar. Né? Então aqui. Aqui temos a bagunça. De óculos. Temos todos os óculos que eu tenho aqui. Ó. Esses aqui são tudo mais baratinhos. E esses aqui. Esse e esse. E esse aqui que tá. Aqui não sei porquê. No lugar do. Tipo, de marca. Já tem vídeo da coleção de óculos. Eu vou deixar nos cards. Uh! Aqui tem os. Os meus relógios. Aí tem um que tá aqui no meu pulso. Aí tem minha coleção de perfumes. Que eu acho que tem no. No. Canal. Mas se vocês quiserem. Eu posso fazer atualizado. Tem esse meu relógio Michael Kors. Aqui. Lá atrás também tem alguns splashes. Que eu gosto de usar. E aqui tem os acessórios. Anéis. E aqui os colares. Daí eu deixo assim. Pra eles não enrolarem. E ficar mais fácil de eu entender qual que é qual. Aqui tem as minhas pulseiras. Pandora e Vivara. Aí aqui embaixo tem mais outras pulseiras. Aqui também já fiz. Aqui também já fiz vídeo. Das pulseiras. Vou deixar aí também. Nos cards. E no box de informações. Aí aqui tem perfumes do Arlinson. E dei aqui os restantes dos óculos. Aí aqui embaixo temos quatro gavetas. Nesta primeira gaveta. Temos bagunça. Tava arrumada. Agora tá uma bagunça de novo. Aqui. Temos vários colares. Que eu deixo aqui dentro das caixinhas. Porque é muita caixinha. Olha só quanta caixinha. Da família do Vivara tem aqui. Horrores. Aí aqui temos calcinhas. Meias. Não tem necessidade de mostrar. Aqui temos roupas do Arlinson. Também o Arlinson deixa a gente cabelo em pé. Porque não arrumou as coisas direito. Não arrumou sim. E aqui temos várias coisas. E mais um pouco. Temos biquíni. Temos pijamas. Temos roupas de academia. E bagunça. E vou seguindo aqui. Deste lado. Temos os casacos menos usados. Aqui é a maioria do Arlinson. Desse ponto aqui do Arlinson. Dei aqui alguns aqui são meus. Eu até acho que tem que fazer mais. Mais lindo aqui. São os menos usados. Embaixo. Temos. Shorts. De quem que foi a ideia de botar os shorts assim. Mostra aí pra nós. Minha. Oi Tio Arlinson. Antes eles ficavam montados. Tipo em pilha. Daí eu dei ideia. O Arlinson deu a ideia de colocar assim. Daí como eu ia falar. Tem shorts. Saias. Algumas calças. Que. Não deram ali. Eu coloquei aqui. Então tem umas coisas aqui mal arrumadas. Que o Arlinson. Arrumou igual a cara dele. E aqui embaixo temos alguns calçados do Tio Arlinson também. Aqui do lado. Temos. Minha geração que a gente fez. Que era do outro jeito. A gente tinha um negócio aqui pra pendurar coisas. Só que. Eu creio que as coisas eram muito pesadas. Então não deu. A gente resolveu deixar o móvel só assim. Aí eu coloquei algumas bolsas aqui. Que não cabiam lá em cima. E deixei elas expostas assim. Que eu gostei bastante. A minha possete. E aqui. A bolsa que eu estou usando no momento. Que é a nova. Que eu comprei linda. Maravilhosa. Ou seja. Esse povo tu sempre usa pra deixar. Coisas. Tipo. Roupa. Tipo bolsa. Tudo eu taco aqui. Mas normalmente fica a bolsa que tu está usando no momento. É. Normalmente fica a bolsa que eu estou usando no momento. Mas agora eu estou tacando roupa aqui. Tipo. Eu não guardei. Eu taco aqui. Eu taco lá naquela cadeira. É assim. É feito da gente. Aqui. Temos a nossa sacadinha. Que a gente não usa. A gente só não guarda fora. Não faz nada. Aqui a gente usa de varal. E deixa as calçadas ali pra pegar um minutinho também. Aqui tem a minha sacadinha aqui. Como eu falei. Aqui temos dois quadros. Que foi a minha agenda que me deu. Um desse aqui. Um de calçado. Um de calçado. Um de bolsa com óculos ali. Bem peru. O único criado muito assim. Nesse quarto. É esse aqui. E quem usa. Esse cero abençado. Que está ali. Ali tem um anjinho. Com esse capilar. Que fica no caminho assim. Para se proteger. Ali tem um. Esse coisinha aqui. Que eu comprei lá nos Estados Unidos. Tinha o preço. Não tem mais. Mas aí você consegue tirar. E trocar aqui. O que quiser. Eu estou pensando em pintar ele. Porque ele é bem feio assim. Aí aqui temos a Criado Mudo. Que por um milagre. Está arrumado. Só para o vídeo. Né. Porque eu acho que foi uma bagunça tremenda aqui. Aí. Esse. Esse puxador. É igual. O lá. De lá. E da coisa. Tipo. Uma. Quando foi fazer. Da pincel dedo. Da pincel dedo. Quando a gente foi fazer o móvel. Aí tinha várias opções. De puxador. De eu escolher isso aqui. E aí o Criado Mudo tem duas. Duas gavetas. Que segundo você. Isso é eu que uso. Uma é tu e uma é minha. Ah tá. Mas tu tinha falado que era eu que estava usando. Mas é quem sim. Mas tu que usa. Tu usa aqui. Tu usa embaixo. Então tu usa mais do que eu. Hum. Viu? Ah. Viserável. Aí aqui temos. Unhas. Poxizas. Porque às vezes eu. É. Que eu compro bastante. São nos Estados Unidos. Para quando eu estou com unha feia. Daí eu coloco. Aí temos isso aqui. Mais unhas. Álcool em gel. Aí temos esse aqui. Que também é o cheirinho do carro. Tá acabando. Preciso de gumbrumanes. Ele é muito bom gente. É da BFM Burry Works. Da mesma. Dos álcool gel. Aí tem. Esse. Creminho para a mão. Aí tipo. Eu deixo tudo aqui. As coisas que eu ainda não usei. Aí aqui tem. Esse negócio aqui. Que diz que é muito bom. Para passar roupa. Tem que usar. Ó. Um dólar. Aí aqui tem algumas máscaras. De rosto. Aqui tem máscara. E aqui é aquele. Coisinha para passar no nariz. Para tirar cravo. Aqui tem um. Esse negócio para tirar manchas. Da roupa. Esse aqui. Para passar embaixo dos olhos. Aí vamos colocar o algodãozinho aqui para fechar. Ai Deus. Aí nessa segunda gaveta aqui temos a bagunça do Alisson. Aí temos óculos. Baterias. Lá. Relógios. Carteira dele. E isso. E a última coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. É ali na minha escrivaninha. Que lá em cima. Lá 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 em cima. Temos. As coisas mais bonitas desse quarto. Ai. Que são. Então não. As coisas da Disney. Mas está meio mal arrumado. Tem que arrumar. Vamos embora. Tem a máscara do tio Alice. No Kylo Ren. Tem o Lilo Stitch. O Lilo. O Stitch. O Lilo Stitch. O Lilo Stitch. O Lilo Stitch. Tem o. Mickey Feticeiro. É uma bagunça porque as crianças sempre vêm aqui em casa. Com meus sobrinhos e tal. E eles sempre pedem para pegar os bichinhos lá. Daí sempre está uma bagunça. Sempre. Aí não arrumou ele mais arrumado. E tem alguma coisa escrita ali atrás. Aí tem uma frase. Ah tá. Quando eu fiz o quarto. Eu pensei. Que eu queria uma parede cinza. Com uma frase escrita. Não sei porque é cargas d'água. E essa parede com. Com um papel de parede. Daí no projeto foi feito assim. Esse imóvel aqui. Aqui. Inclusive eu quero colocar uma cabeceira. Porque dói muito a cabeça de ficar parada aqui. Ainda mais que a minha televisão é lateral. Tipo. Não é diferente. A cabeça é assim. E daí dói muito o pescoço. Sabe? Daí. Ali eu quero botar uma cabeceira. Ali eu quero trocar. Um móvel. Botar uma cômoda. E o que eu estou falando? Ah. A frase. É. When words fail. Music speaks. Fala as palavras. Fale a música. Fala. Oh. Forte. Né. Profundo. O banheiro. Eu nem lembro como ele era antes. Mas quando eu reformei o quarto. Que faz muito tempo. Ou mesmo assim. Eu encasquetei. Que eu queria ele rosa. E daí. O moço que veio arrumar. Pintou tudo. Passou umas corridas. Sei lá o que. E aí pintou tudo de rosa pra mim. Passou por cima do azulejo. Pra você tirar do azulejo. Pintar. Você vai dar mais trabalho. Daí ele passou o negócio por cima do azulejo. E passou. Rosa. Não conheço o meu banheiro. O móvel pro banheiro. Também é a mesma coisa do quarto. O puxador é os mesmos. O saco. O saco. O negócio de lixo aqui também tem o mesmo. Daí aqui temos a pia. Aqui tem os produtos que eu uso todos os dias. Tem o preparo ao salário. Produtos de cabelo. Água até animal. Hidratante. Desodorante. Daí tem cotonete. Escova de cabelo. Aí tem hidratante também aqui. Alguns cremes pro corpo. Atrás da porta aqui temos lagunça. Que é onde a gente guarda roupões e pijamas. Pra dentro da porta. Tá. Isso aqui eu comprei lá nos Estados Unidos. Que é pra quando eu uso chapinha. Daí eu coloco aqui em cima. Pra não queimar nada. Aí aqui temos mais lagunça. Lá embaixo temos toalhas. Aí temos uma balança. Que a gente mede sempre. Se pesa. Né. Aqui temos mais produtos. Vários produtos. Tipo os produtos que a gente ainda não usou. Produtos que a gente usa menos. A gente deixa aqui. Aqui é o cesto de roupa suja. O vaso não precisa mostrar. E aqui é o box. Aí lá temos todos os produtos que eu uso. Ali no chão tem alguns produtos. Que eu até tenho que comprar um. Um outro coisinha desse aqui pra colocar. E vão sair daqui. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De tudo pelo meu quarto. Que vocês tenham gostado de conhecer. Mais um pouquinho. Dele. Se gostar. Não esquece de dar um joinha. E pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal. Pra quem ainda não é inscrito. E ativar o sininho. Pra ajudar. Mesmo. Realmente. Porque mudaram. Alguns algoritmos do YouTube. Daí ele não está. Notificando as pessoas. Então tem que curtir o vídeo. Tem que se inscrever no canal. E tem que ativar o sininho. Pra isso acontecer. E não se esquece de me seguir. No Instagram. E nas outras. Eu acho que é só a única rede social que eu tenho. Fora. O YouTube eu acho que é o Instagram. E a fanpage. Também. No Facebook. Que está no box de informações. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau. Tchau.